Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal E novamente, cá estamos aqui Com o Sky Wars temático do canal Do Spock Games Se é que você me entende E Tulião, fala do que nós estamos fantasiados Galera, a batalha de hoje Vai ser Naruto vs One Piece Não Ao meu redor Caraca E galera Como participante Eu tenho o Zoro aqui do meu lado E aí, monarca aqui Tchau, vou embora, tchau E tem o Avonkaze E eu esqueci meu nome, gente Você é Nami? Tu já me te falou? Sei lá, só dá risada, Spod Do meu lado Do meu lado Tem a JVNNKZ Eu não vou falar nada não E tem o Godenot O Jabutinho do TS Godenot O cara tá rindo Mas galera Eu e o Spock Opa Galera, eu e o Spock Nós vamos começar então aqui a batalha Já coloca nos comentários pra quem vocês estão torcendo E se vocês querem ver mais batalhas como essa Já deixe seu gostei Então é isso, já voltamos Já volto Ai, vai começar Ai, que delícia, cara Mas, então, galera Nós somos o One Piece E eu tenho que... Cadê o Jabutinho? Eu tô ferrado Eu tô ferrado Popó Já era, Popó Por quê? Tem dois loucos do meu lado, Popó Não, 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 Jabutinho Jabutinho, cadê você, Jabutinho? Pala lindo Eu vou... Eu tive uma ideia Olha a minha ideia Eu vou pro céu Vou pro céu E aí do céu Eu vou pra ilha de vocês Eu vou pro céu Então vai pro céu, Jabutinho É sério Vai pro céu Já estou indo pro céu Vai Passa no canal aí depois Vai, vamos, vai Vai Vamos lá aqui Popó Ah, e lembrando, galera Nós estamos vestidos desse jeito Porque nós somos os personagens do One Piece Eu sou o Luffy, né O bichinho que estica as pernas Pra quem não conhece A Moon é a Nami E o Jabutinho, ele tá vestido de Zoro O rei das sete espadas É alguma coisa assim, né, Jabutinho? Né, Moon? É isso aí Acho que... Não sei O Zoro... Galera, vocês pesquisem O Zoro, ele usa espada até nos dentes, velho O Zoro é... Eita, nóis O Zoro é do mal, velho Cara, eu tô sentindo que eu vou morrer? Eu só tô sentindo Eu tô sentindo também Porque eu tô longe de todo mundo Não, não, não Não, não Fala isso não Cadê o Jabutinho? Eu estou escondido E a minha estratégia é o seguinte, Popó Eu vou tentar subir o máximo possível Pra ficar lá em cima De boa No meu... No meu... No meu oco Calma aí que eu consigo, velho Eu conheço o Jotavê O Jotavê tá do meu lado Quer ver que ele vai vir aqui? Vai, vamos Eu tô fazendo pá Pá Porque vocês sabem Tô fazendo espada de ferro Já tá fazendo espada de ferro Já? Tô Eu tô fazendo pá Aqui pra pegar bolinha, mano Não, mano Meu esquema é ficar lá em cima De boana Que é isso aí, velho É isso aí Aí, ó Fiz bolinhas Pra dar boladas Vocês querem espada de ferro também? Faz, faz Cadê você, Jabutinho? Eu só tenho quatro ferros Eu estou tentando subir Porque, meu amigo O esquema é ficar no céu Vai, ó O que você acha de eu ir pro meio? Pode ir? Não, vem pra cá Vem pra cá Eu não consigo Jabuti, Jabuti Oi, Moonkaze Eu vou fazer Eu vou fazer exatamente Calma aí, sou eu Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma barreira aqui Pra eles não me ver Vamo lá aqui Vai, ó Vem pra minha ilha Vem pra minha ilha aqui Tô subindo, tô subindo, hein Me salva, pelo amor de Deus Beleza Eu vou salvar a Moonkaze Porque ela pediu Eu vou fazer um espada pra você Só de recompensa Se você chegar vivo É mesmo? É É nada É Cadê você, Jabuti? Eu estou quase Jabuti, Jabuti Tá indo pra sua ilha, Jabuti Eu sei, relaxa Eu tinha uma ideia Calma aí Quer que eu faça uma ponte Pra ilha do JV ou não? Mano, ó Eu tô indo de boinha Ó, ó Tá vendo, Jabuti? Não Cadê? O Spock, velho Vai logo Vai Eu vou fazer também Eu vou fazer a mesma coisa Vai Eu tô quase subindo Eu tô pensando em matar O que vocês acham da estratégia? Mato o JV, mato o JV Não, não, não O Godenot Ele tá embaixo de mim Ah não, você vai me deixar? É Vai, eu vou lá Vai Vou lá Vou lá Ai, ai, ai Eu vou morrer, vou morrer Isso sim, eu morri Não, tô vivo Não, tô vivo, tô vivo Ele vai tirar água Ele vai tirar água, Jabuti Eu tô vendo aqui Ele vai tirar água Vai tirar água Isso Não, quer saber? Eu tenho vida extra Se liga Se liga Se liga agora Vamos lá Aqui Ai, meu Deus do céu Tá os dois aqui, velho Ai, morri Agora fodeu Ai, meu amigo Vocês estão no meio Vai que dá Pox, fica full diamante Eu vou dar informação Tá Pra onde que eu vou, Jabuti? Estou indo pro meio Estão chegando Mano Ai Eu tô todo ferrado Pox, pegaram Que flecha rápido Meu, não sei pra onde que eu vou Sério Pox vai falecer Que nem o Paulo Caraca, mano Eles estão no meio Eles estão no meio Eles estão no meio Ai, não Spock É Não Caraca, morri Merda, velho Não deu pra pegar Com muita coisa Uds Cadê você, Jabuti? Eu morri De vez De vez? Mum, vem aqui Aham Meu, você tá muito longe Você tá do outro lado Vocês mataram o JV? Não Ele tá parado na ilha dele Vai, eu tô sonhando Ai, Mumquese Ele tá distraído Ai, ele tá full ferro Eu tô full ferro Mumquese Quem tá full ferro? Não, não tá full ferro Ele tá com um peito de ferro, velho Ah, mano Ferrou, galera Só sei disso E agora, o que que eu faço? Boa pergunta Aqui, ó Tô no auto de novo Ah Escorreguei Morreu? Ué Calma aí, calma aí Morri sozinha, tá? Só pra destacar Tinha uma ideia Ó, em vez de vocês irem pro meio Sabe o que você faz, Spock? Faz uma puta de uma ponte aí E fica escondidinho Eu vou morrer O autêntico que tá aqui Ele tá full dima Faz uma barricada aí, Spock Não, olha o que eu fiz ali, Fih Eu vi, mas faz uma barricada aí, Spock O que que eu faço, Jabuti? Meu Deus do céu Mano, eu tô tremendo Vai pro céu E faz isso Eles vão vir pra minha ilha Eu acho Calma, eu sei de uma coisa Spock ferrou o negócio ali, velho Ferrou o rolê Ai, o Godenoth tá indo aí Aqui? Tá chegando Tá chegando Não, não, não Pelo fist Pelo fist Calma, já tá chegando Em mim? É Eu acho que não, Jout Pela sua ponte Ah, morri A sua ponte, Spock Ah Ai, ai O Godenoth me matou Puta, morri Ah Morri, velho Mas que merda, mano Eu não consegui ver ele subindo Putz Acabou, nós Me matou, o JV me matou Sim Perdemos Perdemos, velho Caralho Agora é só esperar eles aqui, ó Olha lá, eles vão se matar lá Tô triste Tente que morreu Tô triste Morremos, velho Ficou uma aguada com o JV Ninguém ganhou Não, não, tô magoada com o JV Não, falta o JV Falta o JV Falta o JV Quero ver esse x1 Ficou uma aguada com o JV ali, ó Olha lá, o JV versus o Tate Ô louco, hein, mano Ô Jabuti Por que você não... Jabuti Jabuti É que foi duas pessoas em cima de mim Pô, pô Não tem como Faleci que nem o Paulo Ok, super magoada aqui com o JV É Quer ver? Eu acho que o JV vai ganhar Eu também acho Mano, vamos apostar aqui? Vai, eu aposto no JV E eu aposto no JV também Eu aposto no JV É só, velho GG, mano Mano, o JV ali não matou o Tate Porque eu não quero, ó Ele tem uma pérola Vai, JV O Tate Tá em vantagem Que ele tá mais alto que o JV Ai, meu Deus do céu Tensão, tensão Tensão Tá um olhando pro outro Ele saco, eu te amo Se o JV tivesse... Se tivesse aquele negócio lá Como é que é o nome? Qual? Ó, o Tate vai ganhar Se tivesse bolinha Ô, boa, JV Mano, JV Joga Enderpeer Vai no Authentic, mano Né? JV é muito viciado Ai, 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 ó Ó, a GG Ah, não, 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 não Boa, JV Ganhou Não entendi Eu sabia Eu sabia Eu sabia Apostei e ganhei Eu tava meio viciado, mano EG Muda a gente lá pra sala deles Bora, vai User left your channel User was moved to your channel Oi Oi, oi A Sakura ganhou Dá-lhe Sakura, velho Dá-lhe a Sakura Ai Parabéns pra Sakura Mano, eu não sabia que o JV tava com... Não, eu vi que depois que você tá comendo o meu A Sakura aqui é a marca de shonho Nossa Mas Tá receitado Então, galera Esse daqui foi mais um vídeo descanso temático Espero que vocês tenham gostado E se eles gostarem, eles têm que fazer o quê, Autentic? Deixaram o gostei Você viu que eu matei o Jotinha sem querer Achando que era o Moon Case, velho Sério? Eu não fiz Mas sim, galera Se tiverem gostado, deixam o gostei Comentem outras sugestões de Skull Wars temático E um abraço pra toda a galera que tá aqui no servidor Mandando aí no chat E é isso, galera Valeu Assista as duas visões e fui Tchau